Em entrevista coletiva, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Joaquim Santana, apresentou o balanço das eleições deste ano em todo o Piauí. Algumas zonas eleitorais tiveram dificuldades na transmissão dos votos. Em Do Inocêncio, por exemplo, 31 urnas apresentaram problemas e a contagem foi transferida para o município de São Raimundo Nonato. O presidente do TRE Piauí falou sobre 41 ocorrências de irregularidades, como transporte de eleitores e boca de urna. Tudo o que ocorreu nela em termos de irregularidade foram coisas superadas e, graças a Deus, terminamos num clima de perfeita tranquilidade. Sobre os casos de candidaturas subjúteis nos municípios de São Miguel do Tapuio, Itaueira e Miguel Leão, o TRE afirma que quem fará o julgamento será o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília. Ainda segundo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Joaquim Santana, foram presas 14 pessoas. Os casos vão ser avaliados em processo pelo TRE em momento oportuno. Em autos, foram duas prisões, quatro em Gilboés e seis na cidade de José de Freitas. De acordo com o balanço do TRE Piauí, foram colocadas à disposição 8.307 urnas eletrônicas. 101 delas tiveram erros na data e na hora e tiveram que ser substituídas, somando um total de 39 urnas eletrônicas trocadas. O presidente do TRE avaliou como positivo o trabalho do Exército com 2 mil homens distribuídos em 335 viaturas. O Piauí foi o segundo Estado brasileiro a ter o maior contingente à disposição. O aplicativo Pardal teve 4.567 denúncias, 46% relacionadas à propaganda eleitoral, 10% em compra de votos e 8% aos demais crimes eleitorais. Nós tivemos pouquíssimas intercorrências. O número de substituições esse ano de urna foi menor do que 0,5%. Nós tínhamos um total de 8.387 urnas, apenas 39 foram substituídas. As outras intercorrências eram superficiais, coisas que rapidamente eram resolvidas. De maneira que, pelo aspecto técnico, nós tivemos um resultado bastante exitoso na seleção.